Prepare o seu coração e o solado da botina também, a emoção junto com a irreverência, o romantismo, junto com a pressão, do jeito que você queria. Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver? Onde andará você? Vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti, vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver? Onde andará você? Vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. A minha vida é só pensar em ti, vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. A minha vida é só pensar em ti, vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Onde andará você? Vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Onde andará você? Vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Onde andará você? Vem logo o sino de saudade, eu vou morrer. Música Música